Brasil Por que tu sempre confunde essas coisas? Por que tu poderia darte tanto amor? Se tu me amas, eu seria capaz De deixá-lo todo atrás por ti Me dê uma oportunidade Só assim serei feliz Tão feliz como em um cuento Beijos que não tem mais fim Só entrega-te a vida Tão feliz como em um sueño Sem canteiras, sem sufrir Estou apaixonada por ti Só enamorá-te de mim Estou apaixonada por ti Enamorá-te de mim, Kelly King Você sempre foi tão indiferente E por isso que eu não reparei Quem daria todo por teu amor? Eu te amo Quem te amará sem condições? Se tu me amas, eu seria capaz De deixá-lo todo atrás por ti Me dê uma oportunidade E eu te farei tan feliz Tan feliz como em um cuento Beijos que não tem mais fim Só entrega-te a vida Só entrega-te a vida Tan feliz como em um sueño Não pense que vou desistir Só enamorá-te Tan feliz, tan feliz Como em um cuento Beijos que não tem mais fim É só entrega-te a vida E serai tan feliz Como em um sueño Se não esterás sin sufrir Só enamorá-te de mim 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 Tchau